Era uma vez um menino que sonhava em voar. Ao meio-dia de 20 de julho de 1873, nascia Alberto Santos Dumont, cujos inventos mudaram para sempre o modo de viver do mundo contemporâneo. O Demoiselle, o primeiro traleve do mundo, entre outros inventos, fizeram de Alberto Santos Dumont um grande inventor e ícone brasileiro. E hoje, neste 20 de julho de 2023, a Força Aérea Brasileira comemora os 150 anos de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. A cerimônia, realizada na Base Aérea de Brasília, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do vice-presidente, Geraldo José Rodrigues Alquime Filho, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, e do comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Cânides Damasceno. Estiveram presentes ainda embaixadores, ministros de Estado, comandantes das Forças Aéreas Amigas, além de autoridades civis e militares. Hoje, no dia 20 de julho, dia do seu nascimento, tivemos então a oportunidade de estar aqui na Base Aérea de Brasília, fazermos, quiçá, a homenagem mais marcante, por se tratar justamente do dia em que nasceu há 150 anos atrás. Essas sonenidades se revestem de importância porque falamos um pouco da vida, da obra e dos valores advindos dessa obra. Que só o ponto alto tenha sido o momento em que, em um avião brasileiro, produzido pela Embraer, uma senhora que recebeu um coração, uma senhora transplantada, desce do avião com a equipe de médicos e é recebida pela família do doador e por aqueles que transportaram o coração. Para celebrar os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, a cerimônia foi dividida em seis atos, a começar pela representação da vida de Santos Dumont desde o seu nascimento no sítio de Cabangu até sua fase adulta, passando pelas obras, pelos valores, pelo legado para a FAB, com as aeronaves F-39 Gripen, representando o Defender, o Eco-99, o Controlar, e o KC-390 Milênio, o Integrar, que hoje formam o lema Defender, Controlar e Integrar. Já o quinto ato marcou o voo para o infinito e a passagem para o sexto ato, a cerimônia militar, momento no qual aeronaves da FAB sobrevoaram os céus da capital federal, em homenagem ao pai da aviação. E um dos momentos marcantes dessa cerimônia foi a chegada dos doadores de órgão e também dos transplantados, que tiveram as suas vidas salvas devido a uma das missões mais nobres da Força Aérea Brasileira. Fui transplantada faz seis anos, seis anos de vida nova. Vi meus netos crescer, meus netos, minhas filhas se formaram também. Eu senti no momento, eu senti muito triste, né, ter perdido ele, né, mas só de eu saber que eu salvei oito vidas foi muito gratificante. E eu, assim, falo com todas as pessoas, né, que doem, que é, sabe, assim, é muito gratificante. Em um preito à memória de Santos Dumont foi hasteada a insígnia de Marechal do Ar. Na oportunidade, foi entregue a medalha de mérito Santos Dumont aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado notáveis serviços à aeronáutica brasileira, além de militares do Comando da Aeronáutica, que se destacaram no exercício de sua profissão, e militares das Forças Armadas Nacionais e Estrangeiras, que tenham se tornado credores de homenagem especial. Uma grande honra e uma grande alegria. Honra por receber a medalha Santos Dumont, com alegria por participar dessa solenidade tão bonita e inesquecível. Está de parabéns à nossa Força Aérea, ao nosso querido comandante, ao nosso querido Brigadeiro da Maceza. Então, eu me sinto muito feliz e honrado por receber a medalha de mérito Santos Dumont, particularmente no dia de hoje, um dia tão importante para a Força Aérea e para o Brasil. Ao final da solenidade, a tropa formada por militares pertencentes à Guarnição de Aeronáutica de Brasília desfilou em continência ao presidente da República Federativa do Brasil. E nesse momento, para emoção do público presente, a Esquadrilha da Fumaça foi protagonista de uma homenagem especial ao patrono da Aeronáutica Brasileira. Olá, aqui, tudo, sininho? Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país